Vou fazer uma aberturinha de caixa pra vocês aqui da O Boticário, tá? Ela chegou agora, ela vem com o meu nome assim, porque aqui na minha cidade ela tem um distribuidor, aí ela vem assim, marcadinha com o meu nome. Eu vou abrir e já volto pra vocês verem. Abrir aqui, tá? O pedido é bem pequeno, gente, só foi algumas coisinhas pra repor aqui, pra me colocar aqui também. Aqui na minha pronta entrega, tá? Tá? Veio uma, duas, três sacolas. Eu tô gostando que a O Boticário manda as sacolas, sabe? Veio aqui a revista, acho que é a das mães, eu acho, que é a revista do Ciclo 6. Olha que bonita. Muito bonita, né? Depois eu vou mostrar, acho que eu faço um vídeo aqui pra vocês verem. Aí veio, tá vendo, veio um pouquinho a coisa. Aqui veio esse kit dos três hidratantes, eu não vou vender assim junto, tá? Eu vou montar alguns kits, se é meu filho ouvindo um desenho aqui do lado. Aí aqui eu vou vender separado, vou fazer três kitzinhos, tá? Com os três que vêm aqui dentro, vêm as três fragrâncias, vem a de uva, a de tutti-frutti e a de morango. Depois eu abro aqui pra vocês verem. E peguei esse kitzinho também, é, ele veio abertinho assim, que é do, eu tinha pegado um, mas vendia e eu peguei outro, que é o de algodão. Rosa e algodão. Aqui vem o hidratante de 200ml e vem também a colônia assim, o Body Splash de 60ml, tá? Nesse kitzinho. E peguei também duas caixas de sabonete do Cuide-se Bem, assim, ó. Aqui vem nuvem, leite e mel, é, vem acho que rosa e algodão, lavandinha e de leite, tá? Peguei duas. Aqui é os fundos da sacola e aqui veio a amostrinha do Lili Lumière, ó, tá? Foi um pedido bem pequenininho, deixa eu abrir aqui que eu venho mostrar pra vocês esse kitzinho do Babalu. Ó, abri pra vocês verem. Vem o de morango. Vem o de tutti-frutti. E vem o de uva, tá? É, eles vêm, eles vêm nessa embalagem e eu vou fazer kit, tá gente? Eu vou montar kit e agora eu poder dar as mães com eles. Fazer uns kits bonitos e vou colocar ele. Muito lindo, né? Um beijo e até os próximos vídeos.